Moreno 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 Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. E agora a gente faz um... Ufa! Acabou a maratona da segunda temporada do programa Moreno tem Cultura e eu agradeço a você telespectador que acompanhou esse programa que mostra a cara da identidade da cultura da população morenense e desta vez o programa teve um upgrade porque como você está sabendo tem o apoio da Prefeitura Municipal do Governo Federal e do Ministério da Cultura através da Lei de Incentivo ao Audiovisual a Lei Paulo Gustavo Então você vê com essa maratona do Moreno tem Cultura o quanto que é importante que o Governo Federal, Municipal e Estadual possa incentivar cada vez mais a cultura local O programa de hoje vai bater um papo para lá de especial e como é o último programa de número 10 ele também veste a camisa número 10 na cultura popular de Moreno visto por muitos como louco visto como outros como um brincante visto até como um boi inclusive é o seu pseudônimo o Moreno tem Cultura hoje vai conversar com o maior mestre da cultura popular da nossa cidade que sá do Estado o mestre Lula Boi Olá, meu nome é Lula Boi como foi bem apresentado por meu amigo Davidson sou brincante, sou de Moreno sou artista agricultor temos uma demanda com a cultura popular e como o Devito falou o pseudônimo Lula Boi por exemplo que meu nome se leva nesse sentido uma brincadeira com a nossa cultura que é o Buma Meu Boi acreditamos que as pessoas tem que preservar a sua cultura não é diferente com todos nós aqui que estamos apresentando o seu povo e a sua cultura anda colado, anda junto então o Buma Meu Boi o Mamulengo essa bandeira que eu levo junto com a alimentação saudável através de um sítio chamado Mãe Tonha que é um ambiente onde a gente brinca com o boi avoador, com o Mamulengo brincamos também de plantar comida e se alimentar bem e alimentar a nossa cultura é produzir cultura na cidade nós temos uma oportunidade incrível que é a maior festa popular como o David falou eu vesti na camisa 10 para mim é uma honra eu fico até é assim mais incentivo mais profundo essa coisa de você estar num lugar onde as pessoas lhe aceitam, lhe respeitam tem essa visão do brincante porque brincar é tão sério quanto viver porque sem brincadeira o cidadão, o ser humano ele não evolui e como eu falei são 27 anos de brincadeira com o Buma Meu Boi chamado Boi avoador com o Mamulengo andando por esse Brasil mais no Nordeste alguns festivais algumas parcerias que nos levam porque se não os parceiros como agora jamais teria essa oportunidade eu aproveito a oportunidade para agradecer mais uma vez ao ser poeta por trazer a nossa cultura em pauta e homenagear mais uma vez o Boi avoador o personagem Lula Boi e a mim né e homenageando a mim acredito que estamos homenageando essa cidade linda que é Moreno que a cultura é efervescente está aí talvez não esteja nos palcos principais mas nas periferias ela se fomenta ela se evolui ela agrega esses valores que é viver que é brincar que é estar bem precisamos tanto desse momento espaço como esse de estar mostrando que nós temos mais de valor que talvez não seja o lance financeiro mas sim a nossa cultura a cultura popular a cultura de nosso povo né pra fazer a pergunta a próxima pergunta eu vou fazer algumas provocações aqui que é muito legal é para os mais antigos eu não que eu sou bem novo vou fazer uma cantiga aqui que você vai logo lembrar pula mané pula gostoso pula mané mané gostoso e um poema que se eu acredito não é de autoria conhecida que diz o seguinte mão mole mão molenga mão mole mão molangueira que faz referência a brinquedos que hoje cada vez mais esquecido da memória da juventude mas na memória dos mais antigos na memória coletiva jamais deixará de ser lembrado é o mão molengo mané gostoso como você também já ouviu falar esses brinquedos também é mamolengueiro então eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua atividade ó é bem oportuno uma pergunta né eu sou muito feliz em ter alguns mestres como mestre vitalino né por exemplo de participar de seminários em uma da cidade de comolinda que ofereceu de participar do festival de barra do cunhaú que é no rio grande do norte com o mamolengo com a parceria que eu tenho como ir até o como ir até o festival de garanhuns o festival de inverno e ter parceria com o mestre joão do mamolengo que não está entre nós mas sem dúvida foi de grande aprendizado né e nessa estrada nessa busca nessa pesquisa que nós temos com o mamolengo é uma coisa que nasceu né você como você citou a a mão molenga a mão mole né a você se introduzir no boneco e fazer essa interação junto ao público quando a gente brinca com o mamolengueiro que é urbano como o mestre jurubeba por exemplo que é uma interação diferenciado do mestre vitalino que é da zona da mata que é um mamolengo tradicional né com o o pessoal do glória do goitá que tem o museu do mamolengo o mestre bila a mestra didinha né e com outros que eu conheci como zé lopes né zé do rojão que também são essas pessoas não estão mais entre nós não estão aqui mas sem dúvida foi de grande aprendizado pra mim inclusive é presente desses mestres que eu é pra mim é um incentivo toda vez que eu pego no boneco eu incorporo a brincadeira e o mamolengo ele fala dessa realidade né e você está no cotidiano né no dia a dia do trabalhador rural do trabalhador urbano da relação com a fome né como falou Josué de Castro né em algum momento como a gente vê até então com as guerras que hoje já estão então a gente traz o mamolengo como nosso dia a dia e digo mais né é tão necessário que deveríamos ter esses mestres nas escolas porque a nossa cultura não é ensinada na escola mas há uma necessidade eu tenho um filho hoje que brinca brinca de mamolengo não como eu mas brinca assim porque quando crianças aprenderam a produzir mamolengo aprenderam a brincar de mamolengo hoje tem uma vida dinâmica onde as coisas acontecem ele tem esse espaço de mamolengar né ele está ali de improvisar essa coisa do dia a dia que é tão difícil ter esse trabalho duro chegar numa parada de ônibus não tem uma parada de ônibus coberta leva só o trabalhador é empurrado né tem a relação com as autoridades policiais que não diferenciam o trabalhador de uma pessoa que não é legal mas o mamolengo também tem isso nele tem o capitão João Redondo tem o cabo 70 são pessoas arbitrárias mas também tem o Fusaca que é o mestre de cerimônia que está ali e a gente leva né essa bandeira do mamolengo no dia a dia para a vida né para o ensinamento para os bons costumes né para respeitar as pessoas então tudo isso o mamolengo ele me ensina a como viver bem né com o próximo e na maioria das vezes né com o diferente porque o mamolengo é um são personagens né que como nós na sociedade somos personagens nós não somos igual um ao outro a gente tem um cabelo a gente tem um jeito a gente tem uma um formato né da própria do próprio ser humano então isso a gente traz no dia a dia no mamolengo toda vez que eu vou fazer uma apresentação eu sempre falo que ali é uma brincadeira né mas também reflete a nossa realidade né o jeito de chegar o jeito de ser abordado a forma de pedir né as pessoas quando brincam ou quando vê uma brincadeira é tão séria né como a vida tem um uma passagem aqui em Moreno em um momento eu brincando na Praça da Bandeira e chega uma senhora eu né brincando nem imaginava ela ficou ali olhando olhando quando brincando interagindo com o boneco isso é importante né você entrar na brincadeira e essa senhora chegou pra mim e falou depois assim do cerimonial né tudo ali ela falou Lula Boi eu tô muito feliz nesse momento de estar aqui lembrando da minha infância que faz muito tempo que eu não vejo uma moleca na rua a gente às vezes não tá na rua por incentivo né que a gente busca que é uma luta você transportar você levar né você está montando mais a gente nessa luta estamos reagindo né se fosse a linguagem e também trazendo e mostrando as pessoas como é interessante né como é viver é talvez até é nostálgico pra senhora lembrar disso e ela se emocionar tem uma outra história interessante de um cidadão que toda vez que ele vê o mamulengo brincar ou me ver passar ele enche os olhos de lágrimas porque o filho dele que também não está mais aqui nesse plano né e diz pra mim toda vez que eu vejo você me emociono porque meu filho adora ou adorava lhe ver brincar de mamulengo então isso me traz né ver como a nossa cultura é forte né as pessoas têm essa bagagem então tudo isso pra mim é um aprendizado pra mim viver melhor né ser uma pessoa melhor e quando eu vejo uma criança querendo interagir comigo nesse momento de internet né de iphone de outros e outros elementos a gente vê que o mamulengo por ser tradicional ele traz essa perspectiva pras pessoas de você fazer seu próprio brinquedo agora como ele bem falou né ele vai dar é uma palinha com um convite um convidado especial vai estar aqui que é o Fusaca Olá bom dia Davidson obrigado pelo convite eu sou Fusaca sou de Morena agora mas eu tenho 105 anos que eu brinco sou do filho do mestre João de São João que não como eu falei tá nas estrelas hahaha mas aqui é comigo meu filho eu sou Fusaca brinco tô com Lula Boi agora andando na mala dele e vou cantar um versinho rapidinho David posso falar um verso por favor o palco é seu eu estava em casa mastigando o pensamento olhando pro firmamento que era noite de luar e de repente e de repente uma estrela cadente parou na minha frente começou a me falar eu disse logo meu poeta camarada vem aqui quero lhe dar um presente magistral e foi tirando do seu peito colossal um instrumento real ela chamava de ganzá meu ganzá meu ganzarino meu ganzarino real vira o mundo treme a terra e eu na pancada do ganzá e é isso Fusaca aqui representando os mamulengos ando muito com esse camarada aqui ando esse Brasil ando de carona ando de todo jeito mas o que eu gosto mesmo é de fazer o povo rir e se assustar comigo porque me chamam de um monte de coisa mas meu nome é mamulengo Fusaca mestre de cerimônia do mamulengo expressão do riso meu filho e é isso tô por cá chamou quero muito é brincar tu entendeu? valeu e essa foi a participação do Fusaca opa bom e nas agremiações de carnaval da nossa cidade é no sábado do carnaval né? no domingo no domingo de carnaval nas agremiações da nossa cidade a tarde e o fim da tarde já são tomadas ruas com boia voador há mais de 20 anos 27 27 anos para ser exato então eu gostaria que você falasse dessa brincadeira Lula interessante né? eu vou recapitular a brincadeira atual que fizemos agora no último carnaval nessa festa popular como eu falei a maior festa popular do Brasil né? não quero me enganar com isso cara é tão interessante a linguagem do boi porque o boi ele leva como eu falei a nossa cultura na escola todos nós daqui já ouvimos falar no bumba meu boi então a ideia do boi foi essa né? na criação vamos levar uma coisa quando eu brincando com meus filhos em casa criamos o boi eu fui num show de Chico Sainz e vi aquele A de arroba né? eu pensei cara o boi avoador porque a gente gosta mesmo é de avoar né? de estar em outro plano então não só o carnaval que nos leva a outra realidade que a gente foge de toda essa situação mesmo se você não for né? da brincadeira mas você ah é carnaval hoje não vou ficar no meu cantinho quietinho ou eu vou pra pra folia e o boi não foi diferente ele foi pra folia ele conquista as pessoas ele traz a nossa cultura e não vou falar um resgate mas assim uma resistência teria uma palavra né? talvez cabia por momento as pessoas levam seus filhos suas mães seus pais seu amigo sempre leva mais um eu passo na rua o boi por ser vinte e sete anos ainda muita gente não conhece porque a gente não tem essa divulgação né? propícia aí pra como seria mas a gente divulga num boca a boca muitas pessoas brincam num boi desde o começo que o boi hoje ele sai da do do apoio que é dona nena local é a barraca do é é salomão que todo mundo sabe ali na rua do cemitério mas o boi sempre saiu de outro lugar da casa de um amigo da minha casa às vezes era cinco seis pessoas né? às vezes eu minha família nós criamos aí a gente mesmo se encarregava de sair com o boi e interessante que a gente sempre distribuiu comida saudável né? a gente sempre busca ter uma comida saudável frutas né? fazemos a nossa cerveja é tem momentos que não temos orçamento pra isso infelizmente né? busca recursos o projeto é montado mas a gente sempre executa o projeto como o pé da letra porque existem situações adversas né? mas a gente busca sim o tempo todo levar a cultura pra rua o boi por ter essa idade né? por ter vários brincantes pessoas que se envolvem né? na brincadeira pessoas que vêm captar recursos na brincadeira vêm vender um produto vêm participar pra carregar o boi vêm de outros estados vêm de outra cidade né? esse ano mesmo a porta estandarte veio de Olinda nós trouxemos também esse ano dois maracatu o maracatu Odará que é o mesmo maracatu que tocou esse ano que é o o leão da colina só mudou o nome e tal mas os meninos são os que tocaram no Odará bem no começo né? como o mestre Monral o meu filho Heitor né? e uma sessão de pessoas que chegam agregado a esse pessoal né? e vem brincar também já tocou muito forró porque como eu te falei não temos orçamento né? a gente busca não pra mim orçamento mas sim para o boi e pra rua eu acho isso interessante quando eu chego que falo para as pessoas do boi voador não vai não é pra mim é brincadeira é pro boi a pessoa desembolsa o que ele pode e a gente aceita com o maior carinho às vezes são pra muita gente até pra pessoa que dá eu só posso dar assim cara isso é muito importante essa sabedoria de nos ajudar de incentivar de nos apoiar né? se formos falar também da dificuldade vai ser o dia inteiro mas a gente também temos a nossa glória né? que é ver as pessoas se identificarem com o brinquedo o nosso brinquedo não é pra ficar olhando né? lá como por exemplo um trio elétrico que você fica olhando que é bacana é muito massa mas o nosso não as pessoas querem brincar num boi querem fazer parte da brincadeira querem ser o artista naquele dia então a gente permite às vezes dá um ciúmezinho para algumas pessoas que estão na produção ali é o boi pro dia pra não quebrar e tal mas é o outro que vai brincar que ele nunca brincou tem uma oportunidade e ele sai com ele em êxtase idosos brincaram com o boi crianças brincaram com o boi famílias inteiras querem levar o boi pra casa pra brincar e mais interessante agregamos nesse boi sempre foi assim alimentação saudável né? uma boa relação estamos há 27 anos nunca teve uma diferença uma ocorrência não, nunca inclusive eu estive agora na polícia militar que tem que fazer todos os trâmites né? e a gente não a polícia militar falou não vou poder comparecer porque não vejo necessidade eu achei aquilo incrível e é verdade a gente não tem trio elétrico a gente tem um maracatu como eu falei do Odará e também um brincante popular do Recife que é um maracatu que está nas nossas atividades há muito tempo nossa parceria uma mestra Drica que é uma pessoa incrível né? que chega até nós através com a sua cultura que é uma multiartista e o brincante popular ele brinca em todo que é palco ele abraçou o Boi Voador que tem que ter orçamento para trazer são 27 mulheres né? esse ano nós tivemos um apoteose fizemos um o o o o expresso Boi Voador saiu do Derby para Moreno e voltou de Moreno para o Derby para levar todas essas pessoas né? esse componente do brincante popular então como o forró o mestre Nain de cada um em memória o mestre Tom Bomba que a gente tocou com a gente no Boi como é Tom da Viola que é um mestre lá de São João mestre Vitalino que também é brincante multiartista como eu falei antes né? mamulengueiro tem o seu brinquedo no carnaval maravilha cara é lindo as pessoas se envolvem os comerciantes do mercado público eles fazem questão de estarem no Boi que o Boi passe lá no mercado público tivemos uma em alguns momentos assim cara um abraço né? da cidade porque quando você se sente acolhido é mudando até o percurso a pedido porque as pessoas queriam brincar mais olha eu quero brincar mais aí a gente saia pela Quintino Bocaiuva e o Benjamin Constante para chegar na Cláudio Campello aí mudamos a gente sai da Quintino Bocaiuva desce ali né? eu falo a rua que está na estação e passando ali na Praça da Vitória e chegando na Cláudio Campello passando em frente à prefeitura toda essa energia que é montada a gente fica e no final o Boi no Carnaval termina com uma ciranda e fora do Carnaval a gente brinca em festivais né? a gente é convidado às vezes não com essa esse grupo todo mas uma latinha que batem um pandeiro que tocam o Boi está lá maravilha com sua busca pronto então você pode conhecer neste Moreno Tem Cultura um pouquinho da brincadeira popular do mestre Lula Boi e eu já vou deixando o meu agradecimento a você que acompanhou essa saga da segunda temporada do Moreno Tem Cultura e não esqueça se você quer baixar a versão em e-book do livro que foi feito com o mesmo título do programa com o incentivo da Lei Aldeblanc é só entrar no nosso site editoracerpoeta.com.br eu já vou agradecendo se você não é inscrito no canal e se achar que deve compartilhar compartilha esse quadro compartilha o programa compartilha os 10 as 10 entrevistas dessa temporada ativa o sininho enfim vamos fazer a cultura morenense reverberar eu já vou indo se a veste ou não que a burrinha da felicidade demora mas ela vai chegar com vocês as palavras finais do mestre Lula Boi então eu queria mesmo agradecer né ao divino né ao profano né a toda essa linguagem que nós estamos tomando aqui a Davidson aqui o ser poeta por mais uma vez me convidar eu sou muito grato não tem nem palavra para agradecer porque não é todo momento que a gente está presente em um momento como esse para divulgar a nossa cultura como falou sou Lula Boi sou Teodomiro sou de Caraúna nascido lá dentro dos matos sou brincante tenho o meu brinquedo que está aí que é nosso meu porque eu levo mas o brinquedo é nosso a cultura popular é toda nossa eu sou muito grato a minha família para me incentivar meus amigos me incentivando sempre e é isso eu acho que estamos aqui né na luta na resistência na cultura que fazer cultura num lugar onde não existe nas escolas essa divulgação é muito mais difícil mas estamos aí como o David falou a burrinha da felicidade demora mas chega e eu estou montado nessa burra caminhando a passos né temos vida temos perspectiva e sou muito grato né por estar mais uma vez falando da minha cultura do meu brinquedo e na rede social ele falou da rede social vou dizer a minha Lula Boi segue no Instagram Boa Voador tá lá no Instagram gratidão por tudo nos incentiva tá sou muito feliz por estar brincando nessa cidade linda que é Moreno um abraço a todo mundo aí rapaziada e um feliz feliz e um abraço 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 e um abraço